Temos aqui 3 elevado a A. 3 elevado a A. 3 elevado a A é igual à raiz quinta de 3 ao quadrado. E o que precisamos de descobrir é qual é o valor de A. Vamos resolver, então, em ordem a A. Convido-vos a pararem o vídeo e a tentar a pensar sobre isto sozinhos. Bom, se tiverem aqui uma raiz quinta, algo que podem estar tentados a fazer para se livrarem da raiz quinta é elevá-la a 5. E, claro, não podemos apenas elevar um lado de uma equação a 5. O que quer que façamos a um lado, temos de fazer no outro lado, se queremos manter a igualdade. Então, vamos elevar ambos os lados desta equação a 5. Elevar a 5 ambos os lados. Agora, o lado esquerdo, apenas temos de nos lembrar um pouco das propriedades das potências. 3 elevado a A elevado a 5. E, se nos quisermos lembrar de onde veio isto, isto é o mesmo que 3 elevado a A vezes 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 3 elevado a A. E isto será igual aqui. Isto será 3 elevado a A mais A, mais A, mais A, mais A, que é o mesmo que 3 elevado a 5A. Então, a propriedade das potências que usamos aqui diz-nos que, se elevarmos uma base a um expoente e depois elevarmos tudo isso a outro expoente, é equivalente a elevar a base a um expoente, que é o produto destes dois expoentes. Então, podemos reescrever este lado esquerdo como 3 elevado a 5A. 3 elevado a 5A será igual a... Se pegarmos numa raiz quinta e a elevarmos a 5, ficamos apenas com o que está por baixo do radical. Aqui será igual a 3 ao quadrado. Então, agora, as coisas parecem mais claras. 3 elevado a 5A tem de ser igual a 3 ao quadrado. Agora, temos a mesma base em ambos os lados. Então, este expoente tem de ser igual a este expoente aqui. Ou poderíamos escrever isto como 5 vezes A tem de ser igual a 2. E, claro, agora podemos dividir ambos os lados por 5 e obtemos que A é igual a 2 quintos. 2 sobre 2 sobre 5. E temos aqui um resultado interessante. E o que é bom neste exemplo é que ilustra bem a motivação para a definição de potências com expoentes racionais. Vamos, então, colocar isto na expressão original. Acabámos de resolver em ordem A e obtivemos que 3 elevado a 2 quintos... Na realidade, deixem-me colocar aqui um código de cores porque penso que vai ser interessante. 3 elevado a 2 quintos... 3 elevado a 2 quintos é igual a... É igual à raiz quinta... Reparem, raiz quinta... No denominador temos o índice da raiz... A raiz quinta de 3... De 3 ao quadrado. 3 ao quadrado. Então, se pegarmos nesta base 3 e aí levarmos ao quadrado, mas depois fizermos a raiz quinta disso, é o mesmo que elevar isso a 2 quintos. Reparem, peguem neste 3, elevem a 2, e depois façam a raiz quinta disso. Ou, se utilizarem esta propriedade que acabámos de ver, poderíamos reescrever isto. Poderíamos reescrever isto. Isto é o mesmo que 3 ao quadrado. 3 ao quadrado. E depois elevamos isso... E elevamos isso a 1 quinto. Vimos esta propriedade aqui. Podemos simplesmente multiplicar estes dois expoentes. Iriamos obter 3 elevado a 2 quintos. E isso é a mesma coisa que 3 ao quadrado. E depois fazer a raiz quinta disso. 3 ao quadrado. E depois vamos, essencialmente, encontrar a raiz quinta disso.